A verdade é que o negócio é sério, meu irmão. Agora você tá sendo gravado na Avenida Paulista. Eu ainda espero. Tá bom? Você tá sendo gravado. Chitamzinho Chororó aqui. Vem direto de Minas pra falar... Falar sobre o que aqui de São Paulo é você? Somos o Emory. Emory, uma empresa americana. É o Emory. É o meu fácil de falar, né? É a hora de falar sobre o Emory. Os melhores produtos do mundo. Qual o melhor da Emory que você gosta? O melhor da Emory que eu gosto é difícil de ter definição. Porque todos os produtos são de alto nível. Quero te trazer, você ouvinte e assistente desse grupo. Quero trazer você para conhecer com todo prazer. Ajuda a humanidade. Valeu, moleque. Obrigado. A outra ali tá me fazendo a gravação ali. Fica a banque. É essa pra ser um filmando o outro aqui. É, o negócio é sério aqui. Ali é o Banque Itaú. Aqui é a Avenida Paulista. Avenida Paulista. Ali é o Antônio Gordinho. Ali tá os cariocas. Aqui o Itaú de esquina com a Brigadeiro. Na Rua do Hotel. Aqui a altura dos predinhos. Vamos tocando. No rumo da conversão. Quem quiser assistir isso aqui é só. Daqui a pouco aqui no hotel. Tá no YouTube, hein? A antena bacana. Tem o bandeirão do Vasco ali, ó. É, bandeirão do... Firmou que é a bandeira do Vasco, hein? Aqui o Antônio, curiosão, olhando a bandeira do Vasco dele. Só que não é do Vasco. É da onde então, filho da Vasco? Bó, 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 Bó? Bó, 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 Bó. Tó aqui é o jornal. Ó, deixa eu segurar pra eu א�ma da conversa. Encontra porque senão já saem, né? A boi de te ama mais também. Gosta o que eu fiz com o resto. Rapaz, primeira vez com tudo aqui. São 8 horas e 54 minutos, cadê o grau? Falta 5 minutos para começar a próxima fase da próxima conversa Quente e padaná estão falando que está gelado, é 46 graus Pô, o sol está queimando Aonde que está aqui gelado? Me fala 46 graus, aonde que isso é frio? Vocês não conhecem frio, gente Vocês não conhecem frio, hein 46 graus não é frio É porque o chão está de ferro O Rio de Janeiro estava dando antes, ontem, 20 graus O negócio de Rio de Janeiro estava dando? 20 graus, 20 graus O Rio de Janeiro estava dando nada Pô, só porque tu é de lá, mano É difícil Santa Filipe Opa, 168, não, 168, desculpa Estamos agora próximos ao nosso centro de convenções Tá, onde vamos participar de mais um dia de festa Em comemoração Trocar e confadurar ideias Junto com os diamantes Aqui são os futuros diamantes Aqui está com uma pressa danada Não sei porquê Opa, também tem um direito de sair um pouquinho também, né? O meu e você está sendo... Aí o cara subindo ali já Ao prédio dos diamantes Próximo sou eu, hein Entrando aqui no... Todo mundo aqui na fila pra se concentrar Vamos ficar logo aqui na fila Tem prática do cedo atrás Cedo ali, tá todo mundo aqui? Esperando a hora Vem, amor, vai vir. Aí o Antônio, o Negão aqui, você conhece esse Negão, né? Negão mais grande da turma. Dois metros de altura. Falta pouco, né? Aguardando a hora pro evento. Vai abrir agora. Promoção de produtos. Aí, amor.